Oi, gente linda! Hoje eu trago mais um Vogliss aqui pra você, de um hotel, né, pousada, pra você passar aí a sua temporada, suas férias, um lugar maravilhoso, gente. Olha, vocês não vão se arrepender. Esse hotel pousada fica aqui no bairro Passagem, em Cabo Frio, em frente pra Lagoa, olha que coisa mais linda, né? E tem um pôr-do-sol maravilhoso. Então, fica aí a dica pra vocês de um hotel maravilhoso, tá bom? Quando vocês virem aí pra região dos lagos Cabo Frio, né, que é a pedida aí dos turistas, né, de todo mundo, conhecer Cabo Frio, né, e ver essa linda pousada, gente. Aqui no vídeo ela tá linda, maravilhosa, né? Imagine perto, gente. Imagine você estando aqui, contemplando essa beleza, né, desse lugar maravilhoso. Mesmo em dias nublados, dias cinzentos, olha que coisa mais linda, gente. Agora você imagina um dia de sol neste lugar, tá bom? Então, fica aí com as imagens, né, desse lugar maravilhoso. E quando você vir a Cabo Frio, não deixe de conhecer aí o bairro Passagem, né, onde tem esse maravilhoso hotel. Cabo Frio I think I'd be fine with losing my hearing Cause both of my ear canals are still searing from your words You know I don't wanna stop interfering But I wonder if all that's gonna do is make it worse I think I'd be wrong to blame it all on you Couldn't have known I wanted more than you could give Though I never asked for anything from you I was hoping I would get a little bit closer than I did I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you Thinking we'd end up together one day Lady, you can carry on weeping But your tears gonna hit the floor Cause my shoulder won't be there for you no more Won't be there for you no more I think I'd be fine with losing my hearing Cause both of my ear canals are still searing from your words No, I don't wanna stop interfering But I wonder if all that's gonna do is make it worse I think I'd be wrong to blame it all on you Couldn't have known I wanted more than you could give � popする That's it I'll no longer But way maybe 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 Obrigado.